Voltei, graças a Deus né, Deus deu oportunidade pra ele ter, se eu quiser eu vou ter também, é só eu lutar E é isso aí cara, o da rua vai fazer, poxa, será que ele já voltou, eu vi, o da rua já voltou Voltou ou tá no mato ainda? Aô, tem combustível queimando Ô logo meu senhor, você só foi limpar lá, sabe o cagado aí, foi Ai caramba meu, tá aí correndo moço, fui cagar na porra da vareja ali, um monte de gente na vareja Isso aí é as carreiras moço Imagina que, ai meu, coisa contradiadora, o cara baixado ali, quando ele olha assim, um monte de gente Nem vou falar nada, fala aí ô mineiro, ô vamo falando aí que eu vou soldar uma coisa aqui O problema é tentar limpar com a folha de urtiga É a única coisa que você pode fazer na rua, se tiver muito apertado é tapar a cabeça Pra cair a vergonha, a sombra, viu? Ah não, eu vi, bebê, 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 lá vinha com o resto Eu me espremendo, tá cabaligendo, né? Mas o pessoal chegava Mas moço, o pessoal começava a se aproximar, moço Eu dei uma escorada ali, limpeu o tom e saí correndo Ô bicho grosso Ha, 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 ha